presenciais, o estilo de prova vai ser do mesmo jeito, tipo não, muda geralmente é de marcar viu? mais sete questões, nessa naipe como é? as questões são mais difíceis são mais fáceis como é o nível? o pessoal fala é que o pessoal coloca tanto medo não, é porque o pessoal todo mundo sempre vai criar alguma coisa vai colocar medo o pessoal mistifica muitas coisas geralmente como é que era? eram 10 ou 12 questões, mais ou menos, depende da matéria e de marcar, a maioria que aí o nível fica mais fácil trabalho, tarefa, essas coisas não tem o que diz mesmo se você passou ou não naquela cadeira é a prova limpa e seca a prova sempre vai ser o maior o maior ponto de avaliação certo? mas tem tem trabalho também certo? e muitos trabalhos legais teve um trabalho que eu fiz com a galera que foi produzir um uma disciplina de não lembro qual a faixa foi toxicologia foi de produzir um um jogo então a gente produzia um jogo e tal de agrotóxicos onde era um alimento que tinha agrotóxico jogava lá e tal eu nunca fiz não trabalho pra recuperar a nota não e nem quis fazer a segunda chamada sei nem como é que vai ser que teve uma cadeira que eu me internei com covid eu não fiz é aí tem que ver com o Zeca viu? gente vou começar a gente não perder muito tempo tá? mas fiquem tranquilos que é eu ainda acho mais de boa a prova sendo presencial né? apesar de que você porque por exemplo você viu aqui muita gente já teve nota boa porque a prova desse conteúdo é tranquila mas na outra já teve nota baixa porque a pessoa confia muito só no não vou pesquisar na hora da prova é aí que mora o perigo né? que o Caio Lindo tá? gente bem-vindo a nossa aula tá bom? o que a gente vai ver hoje microscopia isso é importante pra quê? se você for da análise clínica né? você na análise clínica você vai trabalhar com muito microscópio tá? 99% dos casos o microscópio você vai trabalhar é o microscópio óptico normal que é aquele que a gente tem aí no laboratório vocês vão identificar algumas lâminas então você vai pegar aqui ó essa lâmina aqui ó que tem um asteriscozinho aqui ela é de um esfregaço esfregaço sanguíneo legal? e nesse esfregaço sanguíneo aí ó a gente tá tendo o que aqui ó tá vendo uma célula olha aqui a célula aqui ó então o que que acontece? muitas vezes na prática clínica o técnico que faz a avaliação lá o farmacêutico vai lá supervisiona o seu trabalho e aí assina o laudo final então aquele laudo lá bonitinho que sai né o doutor foi o tal o farmacêutico quem fez aquele ali foi o técnico né a gente sabe que é assim tá bom? e aí ó tem essa célula aqui vocês já estão vendo eu acho que e aí e aí começa a jogar carne isso agora pensamento negativo né tô brincando gente fica gravado essas coisas né ó pessoal vocês estão vendo a aula de células sanguíneas não é isso? então ó se vocês estão vendo aí me digam que célula sanguínea é essa aí pra saber viu senão eu vou cobrar do professor professor bote essa questão aí na prova que célula é essa aí pessoal? pra vocês o característico dessa célula aí ó lobulada tem grânulos tem uma célula granular é uma célula de defesa e aí alguém? leucócitos pode falar repete como é? eu tô pensando alto professor leucócitos são leucócitos é um tipo de leucócitos qual deles? acho que é o neutrófilo lindo é o neutrófilo tá? neutrófilo beleza? pronto que a gente identificou vocês estão vendo esse negócio que eu tô circulando aqui ó o que é isso aqui ó eu tô circulando aqui ó tem algumas aqui? plaquetas 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 exatamente plaquetas aí obviamente que a gente só nesse espaçozinho a gente não consegue contar pra dizer se o cara tem uma plaquetopenia ou uma plaqueto ou seja eu não consigo dizer aqui se ele tá com a plaquetada ou eu tô baixo você consegue entender isso? por quê? porque eu tirei só um quadrinho se eu tivesse a lâmina do cara se eu visse em cinco se eu visse em cinco campos ah aí beleza eu poderia dizer se tá alto tá bar tá? tostose ou plaquetopenia os dois aqui pessoal nessa do meio o que é que a gente vê aí ó a gente vê é um epitério um epitério glandular simples tá? pseudo estratificado legal? isso aqui vocês veem também na aula de histologia e aqui a gente estuda como é que a gente vai ver eles certo? e aqui também ó do lado esquerdo a gente vê também umas células musculares né? a partir aqui de tecidos que a gente vai ver a partir dos microscópios tá? a gente vê isso nas nossas células nos nossos microscópios então o que a gente estuda? vê no microscópio células basicamente e tecidos e a gente avalia como é que tá naquela situação ali ó onde é que o cara vê isso professor? trabalha onde? lá na patologia muito isso na citologia ginecológica na citologia com o homem é menos né? basicamente a citologia do homem que a gente estuda é espermograma tá? e também exames de próstata tá vendo? vai lá certo? tá todo mundo nessa aula será? com certeza tem gente que abriu outro link tá perguntando cadê a aula? deixa eu ver aqui tá vendo? tá impressionante esqueceram de mim é só entrar aqui mulher colinho que entra deixa eu escrever aqui fazer um tutorial de novo e ele sempre faz eu dou uma aula que ele faz vamos lá galera pronto pessoal uma coisa também que utiliza muito hoje é a microscopia capilar tá? o cara vai ver folículo ele consegue ver que traz microscópios tem uns que são muito pequenininhos o cara consegue já ver então quando uma menina tá fazendo o cara tá fazendo um tratamento ele consegue acompanhar aquele tratamento isso é muito importante e esses microscópios não são caros eu já vi microscópios o cara comprou no mercado livre 40 reais entendeu? e serve serve perfeitamente obviamente né uma queda já era entendeu? mas ele funciona também tá? a gente vai ver como é que são esses princípios como é que a gente utiliza aí todos eles aí obviamente você vai ter mais acesso ao golpe mas a gente tem que ter conhecimento aí da maioria deles ok? pra início disso a gente vai entender como é que tem a origem e até onde a gente consegue ver alguma coisa né? olha só a unidade fundamental das coisas são os átomos tá? aí esses átomos eles se agrupam e formam moléculas ah o professor dá um exemplo aí eu tenho um átomo de oxigênio eu tenho um átomo de hidrogênio legal? quando eles se agrupam eu formo moléculas como inclusive a água H2O legal? como quem? o óleônio O3 como o O2 moléculas tá bom? tá bom? eu tenho um átomo eu tenho um átomo eu tenho um átomo pra alguém pessoal só pulou um aí nesse nível de microscópico viu? pulou um o que? uma fase depois de molécula pra célula não tem organela? não organela ela é o conjunto na verdade na verdade ela não é ó vou explicar isso aqui deixa eu ver aqui tá cortando as vezes dá um apaga as coisas aí deixa eu desligar aqui outras coisas deixa eu ver se tem aqui não tem mais nada aqui não, de ternante tá boa ó que é assim tá? teve uma pergunta Alberson a mitocôndria entrava aqui ó mitocôndria né? que são as organelas entram aqui pensa aqui comigo ó pensa aqui comigo é quando a gente tem átomos são as unidades fundamentais né? exemplos oxigênio hidrogênio nitrogênio carbono etc beleza? o que são moléculas? moléculas é a organização desses átomos é quando eu junto um átomo com o outro e dependendo das suas quantidades e eu formo o que aí? eu formo justamente as moléculas exemplos olha só o gás que a gente respira oxigênio o gás que a gente inspira CO2 a água que a gente bebe H2O assim por diante moléculas beleza? exatamente Lidiane é isso mesmo depois que juntam isso aí ó as moléculas eu vou juntando as moléculas e vou formando o que? as células tá? as órganelas elas são componentes que estão dentro das células elas estão nesse setor aqui ó dentro das células tá? e a gente até consegue ver aqui deixa eu aumentar aqui ó a gente tem aqui ó mitocontra que você perguntou aqui certo? a gente tem ó complexo de Golja aqui deixa eu aumentar aqui pra você pra ver certo? deixa eu ver se você tá vendo isso pronto tô aumentando aí pra você ó vamos umzinho então ó as organizações são o que? são componentes que tem dentro das células tá? beleza? show até aí tranquilo aí eu vou juntando isso e formar minhas células quando eu junto várias células e todas essas células são de uma mesma região o que é que eu vou formar? um tecido aí esse tecido vai ser qual? tecido adiposo se aquelas células que tem o mesmo aspecto tem a mesma função forem de guardar gordura vai ser o tecido adiposo se for uma célula especializada em contração vai ser o tecido o que? muscular se for uma contração especializada como no no músculo cardíaco aí vai ser células do tecido cardíaco se for por exemplo células de sustentação aí vai ser células do tecido conjuntivo entendeu? então o conjunto dessas células que tem a mesma função ela forma um tecido e aquele tecido ali vai ter o que? justamente uma função bom? que são as mesmas funções que as células que o deram à origem tá? pronto tudo isso aí pessoal é nível o que? microscópio eu não consigo ver por exemplo essa faixa aqui de tecido muscular ao olho nu na verdade eu consigo em músculos grandes por exemplo o peitoral maior que é esse músculo daqui que a gente tem tá? o dorsal a gente consegue ver os vastos laterais da coxa a gente consegue ver o reto femoral a gente consegue ver também mas por exemplo se eu cortar uma do antebraço eu não consigo ver que dessas fibras vem direitinho tá bom? mas a maioria a maioria deles a gente consegue ver de forma macroscópica mas todos a gente consegue ver o que? de forma microscópica é possível a gente ver isso aspectos de anexos da sua pele como unhas pelo cabelo tudo isso a gente consegue ver a nível microscópico com mais precisão bom? aí pronto quando você junta vários tecidos aí você gera o que? um órgão tá? gerou um órgão se eu tiver mais de um tecido eu tenho um órgão um exemplo tecido cardíaco o coração desculpa ele é formado por vários tecidos primeiro tem um tecido conjuntivo tem tecido epitelial tem tecido muscular tem tecido adiposo no coração tem gordura no coração tá? então não tem mais de um tecido então ele é considerado como um órgão a nossa pele antigamente ela era considerada como um tecido a pele era um tecido? era só que a pele hoje ela é muito especializada então ela tem vários tecidos que tem que formam ela então a gente considera a pele hoje porque o órgão e na verdade a pele é o maior órgão do corpo humano lá você tem tecido de sustentação você tem conjuntivo epitelial tem muscular que são os tecidos do piloeretor quando você tá com frio ou quando você tá com sensação assim tipo nostálgica você fica com pele eriçada você fica todo arrompiado como a gente fala aqui no Ceará porque aquilo ali é um musculozinho que ele faz a piloereção ou seja ele deixa ereto o seu pelo pronto o que faz aquilo ali é um tecido muscular se você tem mais de um tecido aquilo ali se torna um órgão então a pele é o que? é um órgão a pele pessoal respira pela pele a gente consegue eliminar substâncias por isso que você tomar por exemplo um chá de tipi por exemplo você consegue eliminar esse chá pela pele você fica exalando aquele cheiro certo? atenção em relação a isso aí além disso um monte de órgãos ele vai gerar o que? um sistema aí a gente vai lá traqueia broncos bronquilos alvéolos nariz larins tudo isso aí pulmões obviamente formam que sistema? sistema respiratório veias vasos artérias coração tudo isso faz o que? sistema cardiovascular aí vem órgão genital é é no homem testigos é próstata tudo isso forma o que? tem esse gênito urinário bexiga certo? ureté rins gênito urinário então quando a gente tem vários órgãos que formam tecido e o sistema desculpa e vários sistemas vão fazer o que? fazer um organismo bom? então aqui a gente consegue ter essa linha do tempo essa linha aí nas técnicas de observação dessas células e dos tecidos tá? vamos aí ó como é que a gente vai entender inicialmente como a gente vai trabalhar com o microscópio? bem calvamente tá pessoal? vocês vão ter a prática disso um dia eu e mesmo vou levar vocês ao laboratório e mostrar de novo a funcionabilidade de um microscópio é bem simples tá? mas tem algumas técnicas que são importantes para a gente visualizar vamos aí ó a gente vê formas e tamanhos variados ó a gente vê tamanho de que? de um micro professor o que é que é um micro? um micro esse microzinho aqui ele significa 10 a menos 6 então é 1 vezes 10 a menos 6 Alberson o que é isso? é o seguinte é como se você pegasse um metro e dividisse por um milhão mil milhão olha o tamanho pega um metro aí divide esse metro aqui por um milhão pronto é o tamanho de um micro muito pequeno né? e vai até aqui ó a 1 a menos 4 centímetros o que é que é isso? é 1 virgula 0 0 0 1 centímetros é muito pequeno né? é como se você estivesse pegando um centímetro e dividisse por mil por 10 mil certo? um centímetro dividido por 10 mil então você percebe ó que é muito pequeno mesmo o óvulo humano pessoal ele tem 0,2 milímetros então é muito pequeno tá? o óvulo das aves elas são até maiores do que evolutivamente do que o óvulo humano tá bom? a alga verde ó tem aqui o nome dela mas precisa decorar essas coisas ela é até maior ela tem 10 12 centímetros mas cerca assim de um palmo meio metade de um palmo meio por exemplo tá? o importante aqui ó fibras nervosas elas chegam até a ter um metro existe fibra nervosa que vai da sua coluna até a ponta do pé é por isso que quando o cara a menina vai ter lá o bebê ou você vai fazer uma cirurgia na região abdominal que você precisa fazer uma hack anestesia por exemplo aí o cara vai lá anestesista e ele corre risco muito grande de deixar o que? ser paraplégica ou tetraplégica porque dali pessoal sai nervo que vai até a ponta do pé e aquele nervo sendo afetado acabou morreu maria pré não volta mais porque o tecido nervoso ele não se regenera então se cortar pronto já era entendeu? cuidado em relação a isso aí deixa eu apagar aqui era só para mostrar o que a gente consegue ver num óvulo de ave então todas as partes a gente consegue ver essa partezinha aqui que nutre que é o que faz com que depois que o embrião se nutra ele jogue as excretas aqui para fora para essa região aí vem a gema entendeu? a clara então tudo isso aqui pessoal a gente consegue ver através do microscópio tá? isso aqui é o exemplozinho lá da alga que a gente consegue ver ela olho nu mas a gente consegue ampliar muito quando a gente utiliza o microscópio e o primeiro aí que a gente vai ver é o microscópio óptico tá? o meu objetivo pessoal é de que? é que possui o olho humano uma alimentação e que alimentação é essa? é 100 micrômetros lembra o que é o micrômetro? é isso aqui ó é esse símbolo que representa o que é isso aqui ó um metro dividido por quanto? por um milhão legal? então o limite do ser humano do olho humano é eu pegar o valor 100 e dividir por um milhão que é 100 micrômetros menor do que isso a gente não consegue ver pessoas normais outras pessoas conseguem ver um pouco maior do que isso tá? e outras pessoas que não vê nem isso como eu por exemplo você passar por mim no meio da rua tipo se eu não falar não é porque eu sou bosta não é porque eu tava sem óculos eu não enxerguei entendeu? é cruel mas é dessa forma eu acho que vocês aí vão vão me entender né? que tem gente que deve ser igual a mim então miopia astigmatismo hipermetropia tudo isso faz com que tenha essa variação tá? mas o olho humano ele consegue ver o que? 100 micrômetros no máximo mais do que isso ele não consegue tá bom? então pra gente ver aquelas células a gente tem que ter o que? tem um aumento daquelas estruturas pra ver como é que tá aquela mitocôndria como é que a gente reconhece por exemplo que é um neutrófilo e não um eosinófilo que é um bastonete que é segmentado ou não através do seu aumento tá? e aí ó a gente tem o microscópio básico como a gente vai ver em qualquer laboratório certo? ele é composto por quê? aquele negócio que a gente olha a gente chama de ocular ela serve pra quê? pra ampliar a imagem aí a gente tem um tubo que a gente chamou ele de canhão também certo? e lá no final a gente roda no revólver o quê? as objetivas ó tá? então as objetivas estão lá no revólver certo? aí a gente tem o objetivo de quê? tem o objetivo de 5 tem a de 10 tem a de 20 tem a de 40 tem a de 100 tá legal? vocês vão ver isso aqui na prática não se preocupem não tá? pra que é isso Albers? é o aumento é o aumento deles só uma pergunta eu assisto muitas séries que envolvem a saúde às vezes eu observo que eles injetam anestesia nos pacientes e o paciente tem uma reação alérgica a verdade é que pode reverter a anestesia já colocado na crânia de semínio é uma excelente pergunta viu Albers olha aí pessoal muita gente acredita que anestesista não é nem médico o cara diz assim uma vez eu tava comprando minha bike o cara tava dizendo faz o que e tal não gosto meu anestesista é mano anestesia é bom porque o cara é quase médico desse jeito o cara não entende pra ser anestesista tem que ser médico não tem como ser anestesista sem ser médico não numa cirurgia como é que funciona? tem lá a cirurgia aí o anestesista tá antes ele aplica anestesia naquele cara pré-anestese ou ele faz só ali um bloqueio dependendo qual vai ser o que vai acontecer ali qual vai ser o procedimento aí o cirurgião vai lá faz o procedimento e no final o anestesista retorna aquele cara à vida de novo digamos assim dentro de um centro cirúrgico obviamente todo mundo tem sua importância mas um dos profissionais que tem a maior importância é o anestesista por quê? porque imagina o seguinte vocês a gente conhece por nome alguns a gente conhece pessoalmente que já se tornaram amigos e tal tá? a gente não sabe ao que você é alérgico o que você já tomou ou não como é que tá o seu corpo por dentro ou não a gente não sabe por isso que muitas vezes o anestesista tá com medo de alguma coisa ele cancela a cirurgia porque o principal medo do anestesista é o que? é justamente a reação alérgica é aplicar algo em você que você tem uma reação anafilática muito grande e ali você vai é um perigo muito grande isso mesmo certo? e você falou uma coisa que é muito importante pessoal quando a gente deixa eu só botar aqui o carregador quando a gente aplica alguma coisa na veia do paciente não tem como mais voltar não tem como voltar então aplicou na veia pronto se for um procedimento de intoxicação não tem o que se fazer porque já se espalhou no sistema circulatório da pessoa e ali possivelmente aquela pessoa vai a óbito mesmo tá? é muito difícil quando ela não quando ela sobrevive a uma aplicação desse tipo certo? quando é por via oral não você consegue reverter quando é na pele topicamente você consegue reverter mas pela intramuscular você até consegue reverter um pouco também você vai fazendo a manutenção ali mas a via sanguínea não aí é basicamente mortal tá? deixa eu só colocar o carregador aqui 3 segundos pronto vamos voltar entendeu? vamos aí muito boa a pergunta viu? como é galera? a gente falou da objetiva que tem vários tipos de 5 de 10 tem de 20 tem de 40 tem de 100 em alguns casos tem até diferente tem de 25 e tal mas aí depende do microscópio tá? além disso aí tem o que? na parte de baixo a gente tem a platina tá? esse aqui que eu tô circulando a platina é essa região aqui é onde você vai colocar o que aqui? a lâmina você coloca a lâmina aqui ó onde ela vai ser estudada certo? e aí? e aí vai ter que ter uma luz aqui ó sendo incidida nessa lâmina tá? que vai passar por onde? eu pôr esse diafragma diafragma desculpa que é onde ele vai regular a intensidade da luz aí você tem que saber ah esse tipo de de lâmina olha como o conhecimento ele é aprofundado e faz com que a gente tenha uma certa acho que eu não errei minha câmera peraí tá escuro aqui não, não vamos em frente você chama ouvindo? sim tá aparecendo um slide né, agora? sim vou ter um cabelo escuro aqui não ó então, ó aqui, ó vai a luz pronto aí vai a luz Alberson, por que que isso é importante? é só pra deixar mais claro ou não? pra ver se o cara é cego ou não? não, galera, ó existe lâmina por exemplo se você tiver, né se um médico lá pedir pra você fazer um VDRL alguém sabe pra que é esse exame aqui, ó VDRL sífilis pra que é? ixi, acho que pegou o diálogo da carníça vai pra que é esse exame aqui? sífilis sífilis galera entender aí, ó tá? teve um cara lá quase se formando né, e não sabia pra que era, não vão saber essas coisinhas aí, ó um cara pediu um VDRL sífilis o que é que a sífilis veio? a sífilis veio o treponema treponema palica é um espiroqueta ela é mais ou menos assim, ó bactéria mais ou menos assim certo? essa bactéria não, tô não essa bactéria ela ela brilha no escuro ela brilha no escuro então, o microscópio há reformas em todo canto é brilha no escuro e aí se ela brilha no escuro você vai colocar essa intensidade luminosa aqui alta ou baixa? por motivo lógico o que vocês acham? o que vocês acham? hein? nesse caso aí, ó baixa exatamente você tem que botar baixo porque se ele vai brilhar no escuro então tem que estar escuro então você tem que botar a luminosa baixa entendeu? então é basicamente isso quando o cara pede o exemplo pra você vem como? teste de VDRL ele nem diz que é sífilis nem diz que é nada vocês já tem que saber a técnica e dominar tudo isso já saber como é que você vai ajustar o microscópio bom? tá vendo aí? aí tem o que aí, ó alguns dificilmente vai ser espelho viu, pessoal? hoje é tudo lâmpada que jamais, né? é evoluída aí a gente tem o pé ou a base né? que vai ter ali o suporte alguns são grudados na bancada outros são livres eles conseguem girar assim pra frente e pra trás isso geralmente é quando o microscópio é pra uma aula que você consegue ali, né? mostrar algo com o professor o professor, olha aqui se é isso que eu tô vendo o meu remédio consegue ir lá e ver com você certo? aí a gente vai ter o que? o parafuso que a gente chama de micrometro o que é o micrometro? ele é um ajuste fino da do tamanho tá? e o macrometro é um ajuste mais grosseiro certo? se ele vai subir ou vai baixar aqui essa parte que a gente chama de platina tá? a pinça é onde a gente vai colocar a nossa lâmina que vai ficar aqui, ó lâmina vou escrever de novo certo? e aí essa coluna aqui, pessoal é só pra dar aquela sustentação ao microscópio beleza? então aqui a maioria dos microscópios 90% vai ter essa estrutura aqui tá? o primeiro que a gente vê é o microscópio óptico no microscópio óptico a gente tem duas partes é o que a gente chama de parte óptica e o que a gente chama de parte mecânica certo? lá na parte óptica a gente vai ter o que? o sistema de ampliação que obviamente ele vai servir pra ampliar a imagem do objeto tá? e ele vai ter vai ser a composição por duas partes que partes são essas aí? vai ser a ocular e vai ser qual? a objetiva tá dizendo aqui a ocular e a objetiva são as oculares e as objetivas que vão dar o aumento justamente ali aquela estrutura que a gente quer ver certo? a outra parte óptica qual é, professor? é o sistema de iluminação lá no sistema de iluminação e vai servir pra quê? justamente pra iluminar óbvio, né? aí a gente vai ter intensidade maior e intensidade menor e quais são essas partes do microscópio? a gente vai ter o diafragma o condensador e a lâmpada espelho aqui, pessoal dificilmente você vai ter um microscópio com espelho tá? a maioria hoje é a lâmpada mesmo certo? tem uns que já vem com LED tá? mas a maioria é aquela luz antiga que aqui tem uma intensidade maior digamos assim bom? a parte metocânica é justamente o suporte, né? é onde não tem ali a parte de aumento que é basicamente o canhão o revólver onde vão estar as objetivas a coluna a platina onde vai estar o quê? onde vai estar a pinça pra você colocar a sua lâmina o pé ou a base lá do microscópio e o sistema de focagem, né? que é justamente os parafusos que vão fazer com que você aumente ou diminua tá? que são os macrometros e os micrometros tudo isso a gente vai ver aí na aula prática certo? vamos aí, ó um outro microscópio que a gente tem é o de polarização tá? como é que é esse microscópio aí? ele possui dois prismas tá? é como se fossem as polaroides vocês lembram daquela máquina fotográfica antiga que tipo era polaroide eu acho que ainda existe hoje, né? o cara tirava foto poucos minutos ela saia lá a foto certo? é basicamente do mesmo jeito esse microscópio tá? a polaroide, pessoal ela tinha uma foto pequena ou uma foto grande? tem que lembrar aí pequena era pequena, né? então ela tinha uma imagem ali ó, reduzida você não tinha como fazer uma foto de polaroide de uma imagem de um metro pra botar no quadro não dava era só foto pequena é isso? então os componentes dela ó, é o polarizador ó, Berson o que é que é esse polarizador? galera, ó quero que você pense aqui comigo uma coisa tá? deixa eu só tirar aqui pra ver se eu ligar a minha câmera porque eu tô fazendo de gasta aqui vocês não tão me vendo deixa eu desligar ligar de novo pronto agora eu estou não sei o que foi que aconteceu ó ó vocês tão me vendo, né? aqui é meu óculos vou colocar meu óculos tá bom? pronto coloquei esse meu óculos esse meu óculos aqui ele é polarizado quando eu coloco ele o escuro esse aqui não o escuro e o que é que ele faz? quando a luz vem ela vem luz de todo canto ó todo canto então o que é que é o polarizador? é ele chegar na minha lâmina aqui ó escrava aqui ó ele chega aqui na minha na minha lâmina e ele vai em linha reta ah, mas como é que seria isso aí ó vamos lá o cara jogou a luz aqui ó essa luz vem de todo canto quando eu vejo a luz de frente ela vem assim ó de todo canto ó tem vários feixes infinitos feixes infinitos feixes infinitos feixes aí quando ela passa aqui ó por um polarizador um polarizador aí como é que ela vem ó ela vem só na horizontal e ela vem só na vertical pronto isso aqui é um polarizador certo? ela controla a luz exatamente vai na horizontal e vai na vertical a gente sabe se os óculos né aqueles escuros que eles retém aquela luz o VA, o VB, o VC do sol provenientes dessa forma a gente coloca lá joga a luz no óculos se ela polarizar pronto o óculos é bom achei engraçado que eu tava na sala de aula né eu tava assistindo aula muito tempo atrás um chapa meu ele comprou um óculos acho que era um Ray-Ban tinha sido 800 reais o Ray-Ban comprei um Ray-Ban é original e tal aí o cara é original mesmo deixa eu ver se esse bicho é original mesmo aí pegou o laser dele lá que o professor tinha né professor de física aí colocou na luz no óculos e passou a luz toda né não segurou luz nenhuma aí obviamente aqueles eram óculos falsificados né pessoal o cara apagou um absurdo entendeu então como é que o cara sabe se isso lá na na ótica mesmo tem o aparelho pra verificar isso aí ele vê se é falsificado ou não certo mas qual é a funcionalidade disso ele controla a luz ele retém muita luz e o cara não fica aí com a vista prejudicada certo além do polarizador ele tem o que tem a fonte de luz e o condensador tá aí tem-se o analisador que fica entre o objetivo e o ocular vamos ver já um exemplo desse aí deixa eu apagar aqui aí ó como eu falei pra vocês essa luz fica o que em uma só direção tá pra que é que eu vou utilizar isso é análise de que de músculo estriado tá de espermatozoides de que de ossos esmalte dentário de DNA você vê que é uma estrutura o que é uma estrutura muito mais específica né tipo o cara tá vendo ali DNA então ter o controle dessa luz é importante além disso da saúde ele usa onde também na geografia no estudo de minerais de solo o amigo encontrou um tipo de calcário lá na reserva no Piauí fazia geologia e ele utilizava o microscópio lá da faculdade pra isso certo então ele é basicamente assim ó ele é o microscópio normal você tá vendo aqui que é o microscópio normal né como tem lá lá no UFVEST e ele tem esse aparelho do lado aí ó o que é que é esse aparelho do lado é justamente o polarizador polarizador legal que ele vai pegar a luz aqui ó que tava sendo incidida de qualquer jeito e vai organizar essa luz tá aí a luz vem aqui ó de uma maneira também diferenciada né que ela vem mais controlada esse tecido que vocês estão vendo aqui ó esse aqui é importante pra prova hein bota um astelitozinho aí pra todo mundo ficar atenção agora né é um tecido muscular Albus como é que eu vejo que é um tecido muscular você tá vendo que ele tem estrias né esses risquinhos aí ó são as estrias por isso que é um tecido muscular estriado legal posso dizer que esse tecido muscular é um tecido muscular cardíaco não não posso dizer que ele é cardíaco só com isso tá mas é um tecido muscular estriado certo tem estrias um outro microscópio que a gente vai ver aí ó é o microscópio de contraste de fase só pra perguntar aqui tudo bem até aqui né posso ir em frente boa pode é o contraste de fase ó o dia que a gente diz aqui ó são espécies biológicas que não tenham sido coradas como assim Albus ó quando você vai fazer um exame um esfregaço sanguíneo você vai colocar um corantezinho lá né pra ver umas células ou outra quando você vai fazer é da boca da mucosa da boca a gente vai fazer esse exame também pra ver quais são essas células epiteliais como é que elas estão e tal diferenciar né o núcleo do citoplasma ver o tamanho delas se estão bem redondinhas ou não se tem algum algo dentro das suas células a gente vai ter que corar mas mas tem algumas situações que a gente faz de análise direta desse jeito vai ver a mucosa isso é e aí a gente não precisa corar quando a gente não cora a gente utiliza igual o o o microscópio de contraste de fase certo esse microscópio aí pessoal ele converte a diferença do índice de refração ah você o que é índice de refração você vai agora você vai entender quando você tá vendo aqui ó no aquário aí você olha pra baixo aí veio o aquário aí tem o peixe aquele peixe ele não tá naquela mesma posição que você tá vendo porque quando você vê através da água a luz pessoal modifica a posição dos objetos entendeu é por isso que quando um cara vai pescar um arco e flecha com uma lança ele não pode jogar onde tá lá o peixe é justamente um pouquinho acima de tal peixe porque ele tá em posição diferente por conta de que do índice de refração sabe outra coisa que tá importante também ó vocês já viram isso você tá indo na estrada aí tá muito muito quente tipo meio dia uma ou duas horas da tarde tá aí quando você tá indo aí assim você vê como se fosse um carro vindo né carro vindo e não tem um carro é só a quentura aquela quentura faz com que quando a luz bata ela reflita no carro e você imagina que você já vem num carro ali entendeu então tudo isso é por conta do índice de refração tá ele é basicamente assim ó certo é como se fosse um microscópio normal também só que aí ele não é utilizado pra é em uso de corantes tá um outro aqui ó é o microscópio de fluorescência na fluorescência ele permite a observação de substâncias que emitem essa fluorescência certo olha aqui ó aqui pessoal alguém reconhece essa estrutura aqui ó que eu circulei aí alguém vai ganhar um ponto na prova em 10 segundos se alguém me encerra o que é eita parece o olho parece o que? um olho? é não não é um olho olha que coisa específica pronto ninguém ganhou deixa eu explicar aqui ó pessoal quando a gente tem uma célula que é a célula aí tem o núcleo aqui né material genético aí essa célula aqui vai se dividir ó vai ó material genético ela vai se dividir aqui ó aí tem o material genético o que é que acontece? eu vou aumentar aqui ó certo? existe na divisão celular uma estrutura chamada de centríolos são dois conezinhos assim ó eles ficam perpendicularmente assim ó entre si ó centríolos certo? centríolos aí existe uma fase que os cromossomos eles ficam no centro no centro da célula que fase é essa? metáfase aí desse centríolo sai o que ó sai o que a gente chama de fuso mitótico fuso mitótico que se liga lá no centrômero e se liga no outro aqui no centrômero beleza? se liga aqui ó no meio aí são os cromossomos tá? aí o que é que acontece? com um dado tempo ó cada um deles aqui ó puxa ó vou explicar aqui de novo aqui ó desenhar de novo ele puxa de novo ó vendo ó aí ele puxa a parte do cromossomo ó e o outro puxa a outra parte do cromossomo vendo aí ó legal? aí a célula vai o que ó se dividir aqui ó e formar duas células essa aqui formou uma célula e essa outra célula aqui ó formou outra célula com o mesmo material genético entendeu? então isso aqui o que é que ele tá evidenciando ó é onde os cromossomos estão no meio tá vendo? e aqui ó eles puxando ó eles puxando os cromossomos tá vendo ó com seus feixes mitóticos tá? a gente consegue corar isso aí e emitir a fluorescência então por isso que é visualizado nesse microscópio oi? é visto desse jeito aí o microscópio? existe? existe? não, é visto desse jeito aí se vê desse jeito aí vê desse jeito desse jeito viu? bem bonitinho né? esse microscópio é caro Albers? ah pessoal quando tem um microscópio desse no laboratório só o professor mexe só existe eu só vi um microscópio desse era lá na UFC e só o professor mexe ela dizia ó tá vendo aquela peça ali? serve pra isso isso aqui serve pra isso e aí ninguém pegou nesse microscópio porque ele aí é mais de um milhão de reais é muito, muito caro mesmo certo? comparado aí com esse microscópio que você compra de 500 de 700 reais certo? muito caro a gente tem um microscópio também ó que é chamado de confocal tá? ele aumenta o contraste da imagem do microscópio e ele constrói imagens tridimensionais então qual é a função do microscópio confocal confocal construiu imagem o que? tridimensional pra ver o volume me diga uma situação em que é interessante eu ter o microscópio pra ver algo em três dimensões quem pode me dizer aí? um caso em que eu precise ver o microscópio em três dimensões DNA cadê a do DNA? também 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 tá? a gente precisa pra ver o DNA por exemplo se a célula tá dividindo bem direitinho perfeito? isso mesmo olha aí deixa eu voltar aqui preste atenção o que é que tá acontecendo aqui onde eu vou circular aqui tá? tá acontecendo o que aí? uma divisão celular deixa eu voltar pra você ver de novo você vai ver uma célula se dividindo circula deixa eu ver se eu estou vendo ó tá aparecendo lá aí a célula vai lá e ela se divide tá vendo? tá? aí o cara consegue ver opa tá dividindo normal ou então você vai ver um módulo tá? vai ver um módulo como é que esse nó tá? tá bem redondinho? ele tem a borda regular ou não? então tridimensionalmente a gente consegue ver isso certo? então esse microscópio ele é importante pra isso vou gravar aqui pronto um outro pessoal é o microscópio eletrônico o microscópio eletrônico e guardem essa informação ele é o segundo mais utilizado o mais utilizado é o óptico o eletrônico é o segundo mais utilizado foi o que eu mais utilizei na faculdade porque geralmente a microscópio eletrônico é aquela que você quer mais detalhes entendeu? então não é utilizada a luz tá? não se utiliza luz é feixe de elétrons então o cara joga elétrons lá pra identificar as formas da coisa então é muito mais preciso certo? então eu conseguia ver por exemplo nanopartículas tipo ah o cara pegou um shampoo e colocou nanopartícula de prata pra evitar que tenha ali formação de fungo pra que o cabelo tem várias características né da nanopartícula de prata e o cara queria ver a nanopartícula aí eu coloquei lá e vi a nanopartícula bem bonitinha redondinha e tal microsferas que você não conseguia ver no microscópio normal que iam lá no bulbo fazia ali que matasse microinfecções e ali aquele pelo começasse a nascer novamente certo? então ó não há lente de cristal e sim bobina que eu chamo a gente de lente magnética certo? olha aqui opa pronto quando a gente vê fala em microscópio eletrônico tem esses tamanhos aqui tá? na microscópio eletrônico o que é que a gente consegue ver? a gente vê pessoal moléculas pequenas já vi moléculas a gente já consegue ver a molécula da água aí como é que a gente vê ele? a gente vê assim OH2 a gente vê isso aqui o CO2 a gente vê a gente vê aqui certo? a gente vê a molécula da microscópio eletrônico nitrado de prática a gente consegue ver ela também certo? a gente vê assim desse jeito que você está escrevendo? vê a molécula vê a molécula tá? a gente vê aqui ó 10 elevado a menos 9 o que é 10 elevado a menos 9? é 1 dividido por 1 bilhão entendeu? imagine um um metro aí você pega esse metro e divide ele por 1 bilhão é pequeno né? é muito pequeno aí você consegue ver tá certo? é muito legal você faz um olha aqui ó o que é que você consegue ver aqui pessoal? microscópio eletrônico que estrutura é essa aqui ó? eu estou apontando? parece uma mitocôndria linda é uma mitocôndria agora esse inseto estranho aí eu não sei o que é não esse aqui é um ácaro o cara pegou o sofá bateu o sofá botou num papel aqui ele viu o papel não tinha nada nesse papel né? botou o papel no microscópio de microscópio eletrônico que aqui tinha lá um ácaro você vê o ácaro bem bonitinho óbvio você vê as patinhas do ácaro olha que lindo tá vendo? você vê os folículos do ácaro ele respira aí ó também entendeu? então é muito é muito, muito, muito aumento você consegue ver muito em detalhe mesmo tá? a mitocôndria aí ó com as cristas bem direitinho aqui você consegue ver certo? você vê aqui dentro certo? a parte DNA dela tá? então eletrônico ele consegue ver muito além disso aí a gente tem o de varredura que a gente chama de meve tá? aí a gente vê até grão de pólen no meve certo? ele produz imagem aí de alta ampudeação tá? é muito importante pra pesquisa científica eu não faria por exemplo mestrado, doutorado se não tivesse eletrônico bom? agora olha isso aqui ó existe a microscópia eletrônica de tunelamento a gente vê átomos tá? olha aqui pessoal como é show nessa figura aqui ó você vê aqui ó que é um átomozinho de carbono aí ele faz uma ligação com outro átomo de carbono aí faz com outro com outro com outro com outro com outro ele forma essa estrutura aqui ó tá vendo? aí aqui ó você vê até as ligações dos átomos aqui ó obviamente quando eu fui olhar ele o que é que eu fiz? é eu tive a decepção né eu pensei que eu ia ver o Czinho lá do carbono mas não é né todo átomo pessoal ele é o que? ele é uma bola maciçazinha uma bolinha maciça tá? aí ele depende do seu tamanho aí você vê se é um ou se é outro e depende do tipo de ligação que ele faz tá certo? eu pensei que eu ia ver o carbono e se é outro carbono não tem isso né os átomos ele não sabe ler mas dificulta demais em ver as ligações duplas triplas não consigo ver só consigo ver ligação simples aí é nesse caso aqui é por é por energia ah deixa eu ver se eu aumento aqui ó quando você vê assim ó você esse micro-scope ele consegue dizer qual é a sua energia a energia daquela ligação eu não consigo escrever aqui ó mas por exemplo essa ligação aqui ó você tá vendo que ela é bem clarinha nessa que eu coloquei em vermelho vou apagar ela tá bem clarinha essa aqui ó agora olha essa ligação aqui ó na região mais escura ela já é mais escura né essa densidade de ligação de plano de imagem ela consegue dizer o tipo de energia tá? que é justamente essa aqui ó lá no item C aqui vou colocar aqui ó essa ligação e essa ligação aqui que eu coloquei ó tá? pronto ligação aqui ó no A ligação 1 ligação 1 ligação 2 aqui ó no A ligação 2 aqui ó mudei não sei desculpa tá? você percebe ó que essa interação 2 aí ela já é uma interação entre duas moléculas é uma interação mais fraca do que uma ligação simples entre átomos então a densidade dele ela é menor então ela aparece como o que? como uma ligação mais escura por exemplo entendeu? então realmente a gente consegue ver a densidade através de que? as ligações de através de que? das variações de densidade daquelas substâncias certo? muito legal esse microscópio aí ó então a gente tem ó a de transmissão a eletrônica de varredura e a de tunelamento a de transmissão a gente usa o que ó cortes ultra finos né? a de varredura aqui ó pra ver a superfície das espécies e o de tunelamento pessoal a gente consegue ver até o átomo em si tá? o tamanho dos átomos e as suas ligações pronto aqui é a microscopia eletrônica uma das principais aqui no meio científico ok? pronto a gente termina aí ó a parte de microscopia tá? agora a gente vai fazer um intervalozinho quando a gente voltar a gente vai ver como é que a gente vai montar o material pra avaliar a gente vai como é que a gente se coleta como é que é o tipo de fixação que tem o que é que é um esfregaço o que é que é um esmergamento o que é que é um decalque o que é que é uma montagem total então tudo isso aí a forma como a gente vai preparar a gente vai ver depois do intervalo show? tranquilo? 8 horas eu ponto aqui 8h30 a gente volta tá? e vamos pensar nas dúvidas aí que a gente comenta mais até já pessoal meia água voltamos já qualquer coisa eu tô aqui pode falar aí que a gente vai ver 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Esses hormônios Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto